Música Eu sou Tabajara Belo, violonista, compositor, arranjador, sou também guitarrista, bandolinista, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente curso doutorado em composição na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Esse estudo para improvisação multitextural, o segundo movimento desse ciclo que eu estou escrevendo, ele surge a partir de uma experiência da sala de aula, dos alunos interessados em estudar a improvisação, mas com dificuldade de encontrar, às vezes, a melhor estratégia para isso. E eu concebi cada movimento destinado a uma escala, de preferência escalas diminutas, tons inteiros, coisa da fronteira do tonalismo, explorando várias texturas. Não apenas a coisa do bloco e da escala de corda presa, da guitarra, mas explorando as campanelas, a melodia acompanhada, os contrapontos e toda essa riqueza textural que o violão pode oferecer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto